Vocês vão entrar nesse mapa aqui, ó, Amazon, só clicar aqui na Amazon, beleza, agora vocês vão entrar aqui, bora lá! Entrar no mapa, galera, o que vocês precisam fazer aqui, ó, reivindica já seu presentinho aqui, que você vai estar aqui, beleza, agora você entrou aqui, ó, você vai direto aqui, tá? Reivindica mais presente aqui, ó, mais 40 presentes, beleza, agora vocês vão vir aqui, ó, nessa parte aqui, e vai aqui em reivindicar esse capacete, que é muito fácil, ó, só clicar aqui, desceu a prompt, você vai pegar um capacete aqui muito louco e grátis! Beleza, o primeiro item já pegamos, agora o segundo item, que é a guitarra, você vai vir aqui, ó, com certeza você já quis comprar algum item no Roblox, né, ou até um mini avatar, mas não conseguiu. Eu lhe apresento Easy Robux, aqui o preço do Robux é muito barato, fora que tem Gamepad de muitos jogos aqui também, corre lá e garante seu Robux no precinho, link fixado no comentário. Vocês vão vir aqui agora, no símbolo da Amazon aqui, ó, opa, um salve aí pro inscrito aí, ó, salve aí pra você, acho que é a Rafa, salve Rafa! Tamo junto! Você vai clicar aqui, galera, ó, e vocês vão ver essa barrinha aqui, ó, você tem que preencher ela toda, tá bom? E pegar 500 presentes, tá? Abra e envie presentes para ganhar seus pontos. Você vai vir aqui nos presentes, tá? Você pode enviar pra alguém, tá? Presentes aqui, que você vai ganhando pontos. Então você clica aqui, abra todos os seus presentes, tá vendo, ó? Vou abrir meus presentes, ó, tá vendo? Carregou ali, ó, preencheu, 16, tá? Deixa eu ver se dá pra me enviar mais, ó. Presentes para enviar, tenho 74. Envio 10, ó, 10 aqui, 10 pra cada um, 10 pra esse, 10 pra esse, 10, 10. Ó, já foi aqui, enviei todos, enviar 5 e enviar mais 2. Enviei aqui pra eles, e olha agora aqui, ó, a barrinha já tá com 115. E como que eu pego esses presentes? Vocês vão apertar aqui no carrinho, tá? Montando o carrinho, vai aqui coletando os presentes que está pelo mapa, tá? Mais um presente, ó, vai indo, e vai aparecendo os presentes aqui, e fica respawnando todo momento, tá? Respawnou, pegou os presentes tudo aqui, é só você vir aqui de novo. Ó, você pode vir aqui, abrir os 10, ó, abrir os 10 presentes, aumentou lá. Pode vir aqui, clicar aqui, enviar, ó, pra alguém, enviar mais 5 pra outra pessoa, e assim vai, galera. As pessoas que estão no grupo aqui, vai enviando um pra outro, e vocês vão ganhando mais presentes, tá? Ó, vai andando, vai andando no mapa, e vai pegando aí bastante presente, galera. Vou pegar aqui, vou ver se dá tempo de eu concluir aqui pra mostrar pra vocês, tá? Pra vocês pegarem aí, que é muito fácil esse item, tem que ser rápido aí, tá? Porque ele pode acabar a qualquer momento, tá? Peguei mais presentes aqui, deixa eu ver quantos que eu já tô aqui, ó. Ó, mais 5, enviar aqui mais 5, e bora lá. Pega daqui também, deixa eu pegar daqui. Ó, peguei, ganhei presente aqui dali também, tá? Vamos lá, mais presentes aqui. E assim vai, galera. Vamos pegar aqui os presentes. Ó, galera, você viu que eu cliquei aqui, ó, nesse baúzinho aqui. Ganhei 60 presentes, galera, olha só. 60, ó, enviar presentes, agora eu vou enviar pra todo mundo. Bora lá, ó. Olha só, muito rápido, aí ganhei bem mais ainda agora, ó. Vamos ver, pera aí. Já vai, galera. Olha só como que tá. A barrinha já tá chegando, passou da metade já, hein. Bora lá. E ainda mais, galera, se você ver aqui do lado, ó, jogue por 10 minutos, ó, e você ganha mais 5. Jogue por 20 minutos e ganha mais 10. E assim vai, tá? Pra você ir ganhando mais presentes aí. Não esquece de pegar os adesivos, tá vendo o adesivo lá em cima, ó? Faz tudo pra vocês pegarem eles, tá, galera, ó? Esses adesivos aí pegando eles, vocês vão ganhar mais ainda, tá? Deixa eu ver se esse baúzinho aqui do lado também dá alguma coisa, ó. Ó. Tempo aqui, ó, mais 3 presentes, tá vendo, ó? Lembre de dar uma olhada ali também, pra vocês ganharem mais pontos, tá? Mais presentes. Ó, um presente aqui. Se eu consigo subir por aqui. Ó, um presente aqui. Ó. E assim ficou pronto. E aí, galera, você fazendo as missões da raposa, você ganha também mais presentes, tá? No caso, eu tenho que encontrar cinco tintas, tá vendo? Eu vou mostrar a raposa que eu tô falando que ela tá bem no começo do jogo ali pra vocês. Vou encontrar as tintas aqui. Falta só uma lata de tinta pra eu conseguir. Tá, galera? Eu vou conseguir pegar aqui mais pontos, tá? Então segue todas as minhas dicas aí que você vai conseguir pegar rapidão aí essa guitarra também. Ó, a raposa que eu tô falando é essa daqui, tá? Só falta uma lata de tinta só. Opa, galera, demorou um pouquinho, mas achei aqui, ó. A lata de tinta, agora eu venho aqui, ó, e vou lá falar com a raposa, tá? Porque falando com a raposa, nós vamos pegar a missão aqui, ó. Pronto, ó. Beleza, mais cinco, tá bom? Aí se você falar com ele de novo, ó, acho que ele vai dar mais uma missão. Não, não dá, não. Mas beleza, galera. Agora o tanto de presente que eu peguei aqui, ó, vinte e nove mais treze, ó. Tá, ó. Pra me enviar esses daqui. Eu acho que tem uma meta diária, tá, galera? Que pode enviar, ó. Não pode enviar muito, ó. Tem que esperar amanhã pra enviar mais. Mas aqui, galera, vocês podem ver que eu posso abrir os presentes que eu tenho pra abrir, tá vendo? Presentes recebidos, ó. Então eu vou abrir mais quinhentos aqui. E assim vai, galera. Bater na meta toda ali, a prompt vai descer e você vai pegar seu item. Então, bora lá conferir os itens como vai ficar nosso avatar. Primeiro esse capacete aqui, muito da hora, hein, galera. Nossa, que top esse capacete, hein. E o outro é essa guitarra aqui, muito louca, hein. Parece uma guitarra de papelão, tá vendo? Muito da hora. E é isso aí. Tamo junto. Deus abençoe você e sua família. E curte, me segue se gostou.